As forças afegãs impediram o assalto talibã contra o Palácio Presidencial, o Ministério da Defesa e os escritórios da CIA em Cabul. O ataque durou cerca de 90 minutos, durante os quais se registraram várias explosões no centro da capital afegã. Um elemento das forças de segurança fez referência à morte de cinco atacantes e dois guardas afegãos. O chefe da polícia de Cabul explicou que tentaram passar um posto de controlo junto ao Palácio Presidencial, com identificações falsas e um todo-terreno carregado de explosivos. Quando foram impedidos, saíram da viatura que explodiu e abriram fogo, mas foram mortos pelos guardas. Não se sabe se o presidente afegão estava no interior do Palácio no momento do ataque, mas estava previsto no local um encontro entre Amid Karzai e membros da imprensa. O ataque reivindicado pelos talibã acontece um dia depois de Karzai ter recebido em Cabul o enviado especial dos Estados Unidos para o Afeganistão e o Paquistão, James Dobbins.